Eu super recomendo, essa dica de hoje tá top Que é como multiplicar seu famoso detergente Nosso velho guerreiro do dia a dia aí Que não pode faltar esse de lavar louça Gente, ultimamente eu tô usando desse aqui Da IP e do Amarelo Eu até comprei na promoção aí do supermercado Guanabara Mostrei tudo aqui pra vocês Se vocês quiserem tá fuçando aí Pode ver, já tem vídeo, gente Onde eu mostrei todas as minhas comprinhas E eu paguei, gente, um real De cada unidade dessa aqui E eu tô aproveitando, né, gente Fazendo minhas dicas, meus truques aí Pra fazer multiplicar de 500ml Que geralmente é essa quantidade que vem Nesses detergente de lavar louça Então a gente vai transformar em um litro Olha que legal Dona de casa tem que ser sábia Tem que, ó, fazer economia Que dinheiro não tá fácil, não E tempos de crise, vamos criar E se você gostar do vídeo de hoje E quiser tá conferindo mais dicas legais Como essa que eu compartilho sempre aqui no canal Pra vocês Eu já convido vocês a tá se inscrevendo Ativar o sininho Tem uma palavrinha vermelha Em um desses cantinhos aqui, gente Eu não sei qual é Um desses dois Escrito inscreva-se Então é só você clicar nela Vai ter um sininho do lado Você ativa ele Pra toda vez que tiver vídeo novo Dicas como essa, entre outras Pra você tá conferindo Não perder nada E eu convido você A deixar seu gostei Seu like aí no vídeo Pra tá ajudando Compartilhe Porque essa dica é de utilidade pública Chama os amigos Parentes Em um recipiente Vamos colocar 500ml de água Água da bica mesmo Se for limpa, tá, gente? Se você não tiver esse medidor Pode ser dois copinhos de água Daquele americano Uma colher de sopa Dessa grande De sal marinho refinado Se você não tiver o sal Gente, pode substituir Pelo bicarbonato de sódio também Você tem que misturar bem, gente Diluir o sal todo na água Conforme eu tô mexendo aí Com a colherzinha E é muito bom o sal também, gente Porque ele tem muito sódio Aí ele vai fazer engrossar Aqui os 500ml de seu detergente Sua embalagem toda aí que você tem Que vem essa quantidade Eu tirei logo a tampinha toda E fica mais prático pra misturar Aí eu despejo tudo Aí na mistura Você com a colherzinha vai mexendo bem, tá, gente? Tem que misturar Até ficar bem incorporado Aí eu já finalizei aqui, gente Olha a textura que fica Bem homogêneo Grosso, ó, gente Não fica ralo Não perde o efeito Vai fazer É a mesma espuma Eu vou lavar a loucinha E vou mostrar pra vocês Aí com a ajuda de um funilzinho Eu vou colocar na embalagem De volta Pra evitar desperdício aí, né? E evite Deixar até a borda, gente Pra não derramar, né? Que é a dica econômica Então desperdício zero Prontinho Tô colocando aqui, ó Gente, eu super recomendo Vão fazer E depois me Deixa aqui abaixo nos comentários Prontinho Já coloquei o meu aqui Aquele resto que sobrou ali Aí eu vou colocar no medidor Pra me tá utilizando já Aí eu coloco a tampinha normal Aqui Agora eu vou aqui lavar Esse recipiente Que eu fiz o macarrão Tá aqui, ó Vou usar esse do medidor Colocar na minha buchinha aqui De lavar louça Coloquei um pouquinho Aí eu passo uma água Só pra retirar o excesso aí Da sujeira do macarrão Que eu fiz pro almoço Olha como espuma, gente Não perde a consistência Vai render bastante, ó Fica limpinho Até o tapaué Se o tapaué de plástico normal Vai limpar Pra deixar limpinho Aqui, ó Brilhando Plim, plim Aí eu vou aproveitar Lavar logo aquele pratinho ali, ó Você vê, ó Olha a espuma que sai Dá pra lavar bastante louça Só com esse pouquinho Eu coloquei na esponja E vocês viram aí Então é isso aí Já fiz o teste aqui pra vocês, ó Plim, plim Vira aí, gente Como é muito simples Prático e rápido De você estar fazendo É só colocar água e sal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessas dicas Desses truques caseiros Prático Econômico É tudo de bom Beijo Beijo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau